Bom, dilemas e desafios para Moçambique, 2015 é o tema da palestra que propõe apresentar no Conselho Municipal da cidade de Climano. O que é que efetivamente vai se discutir neste encontro? O que é que traz para o público de Climano em termos de conhecimentos da área? Bom, como esta é a primeira palestra que vem dar em Climano, eu pensei que nesta altura em que já há tanto debate sobre a economia de Moçambique. E muitos dos temas que nós investigamos, que eu investigo pessoalmente, mas que o IES, o Instituto de Estudos Sociais e Económicos, de que eu faço parte, investiga mais geralmente, estão a ser debatidos, estão a ser analisados há algum tempo. Então, e porque também estamos no início de um novo ciclo de governação, houve eleições há menos de um ano, o novo presidente tomou posse há seis meses ou sete meses. Então, há um plano quinquenal provado recentemente. Então, pensei que talvez fosse conveniente agarrar na nossa investigação, agarrar na informação que nós temos e tentar, não necessariamente fazer uma grande análise da economia de Moçambique, mas tentar ver, a partir da nossa investigação, quais são aqueles que surgem como temas principais. Temas principais que poderiam ser úteis de discutir como uma agenda de discussão pública, nacional, ou numa província, ou para quem estiver interessado nesses temas. A ideia não é vir com uma identificação de problemas e depois, a seguir, dar as respostas e dizer que são estas as respostas que devemos seguir, são estes os caminhos que devemos seguir, porque isso depende de muitos fatores, depende de quais são as perguntas que nós colocamos, depende de quais são as questões que estamos interessados em tratar. Então, por causa disso, a minha preocupação principal é tentar identificar temas que saem da análise da economia e que são importantes ter uma discussão nacional séria à volta deles. Por exemplo, a questão do endividamento público é um tema fundamental. E o endividamento público liga-se com as tendências e a natureza especulativa do sistema financeiro nacional, doméstico. Este é um tema fundamental. O endividamento público é, em parte, causado pelo tipo de economia que nós estamos a gerar e, em parte, causado por aquilo que nós chamamos de porosidade económica, que iremos discutir amanhã. E estes são temas que também vale a pena tratar. Este processo de rápido crescimento económico, com estas características, está a mostrar-se incapaz de resolver os problemas de emprego, de pobreza, de desenvolvimento social amplo. Estes temas são temas que têm que surgir e tratar. Quais são exatamente as respostas? Nós podemos ter ideias, podemos ter caminhos, podemos ter algum tipo de sugestões, mas o mais importante é que a sociedade, os grupos sociais interessados, as instituições públicas, as instituições não-governamentais, as organizações que representam grupos de interesse, como os sindicatos, os camponeses, etc., discutam as questões. Se são estas as questões que estão mais interessadas, estão interessadas noutras questões. Para nós, o fundamental é que as discutam. E a nossa contribuição é tentar gerar alguns temas para uma agenda de debate nacional. Portanto, essa é a preocupação principal da palestra da manhã. Dizem que o tema sugerido, de facto, é Dilemas e desafios da economia de Moçambique, temas para uma discussão nacional. Este é o tema completo que foi sugerido. Sabemos também que na segunda-feira, que é já amanhã, procederá ao lançamento do livro Desafios para Moçambique 2015. Exatamente. O que é que esperámos desta nova publicação do IES? Portanto, o IES, desde 2010, que está a lançar, que começou a lançar a série que se chama Desafios para Moçambique. É uma série nossa que adquiriu este nome, Desafios para Moçambique. A ideia de lançar esta série, em 2010, portanto, começou, a ideia começou antes de 2010, era precisamente porque estávamos a entrar num ciclo de governação novo. Portanto, o governo, tinha havido eleições em 2009, um novo governo era formado com o presidente Gabuza a liderá-lo, no seu segundo mandato. E nós, no IES, tínhamos a perspectiva, pensávamos que, por causa do trabalho de investigação que fazemos, íamos a ser muito solicitados a falar sobre os desafios de governação. O que é que há de novo? O que é que a nossa investigação mostra como questões? E como é que essas questões estão a ser tratadas e tal? Então, nós pensámos que, em vez de simplesmente estarmos a, pontualmente, responder a perguntas e responder a solicitações, talvez começarmos a fazer um trabalho sistemático. E é daqui que surge a ideia de fazer esta série e todos os anos publicamos um livro, que é o Desafios para Moçambique, e depois com o ano em que ele é publicado. Desafios para Moçambique 2015 não são desafios para o ano de 2015. São desafios para Moçambique, mas é a versão de 2015 do livro, portanto, a edição de 2015 do livro. O 2015 apenas diferencia do 2014, do 2013 e tal. Não é que aqueles são desafios para este ano. Agora, o livro é organizado em quatro partes. Tem uma parte sobre política, uma parte sobre economia, uma parte sobre sociedade e uma parte sobre Moçambique no mundo. E a ideia é trazer artigos de investigação feitos por investigadores do IES ou não, investigadores que trabalham sobre questões de Moçambique. ligados a estes grandes partes, estas grandes partes, política, economia, sociedade e Moçambique no mundo. E publicar estes, portanto, selecionar artigos e publicar. Cada livro tem por volta de 16, 17 artigos divididos por estas quatro partes. O Desafios para Moçambique 2015 é, sobretudo, dedicado à crise. Há crise em política, económica e social em Moçambique. Com referências também à crise global, à crise internacional. Portanto, este é o foco principal deste livro. Portanto, na parte sobre política, tem uma discussão da situação atual e os desafios políticos atuais, como nós sabemos, a questão da paz é uma questão fundamental, a questão da inclusão política ou a eliminação da exclusão política, etc. Todas estas são questões fundamentais. Como é que isso se trata? As relações entre as forças políticas principais, quais são os desafios que surgem e emergem nisso? Na parte da economia, tratamos, sobretudo, das questões ligadas com a sustentabilidade do crescimento. Na parte da sociedade, estamos a olhar para, sobretudo, para os assuntos relacionados com segurança social e proteção social. E depois, na parte da economia de Moçambique no mundo, olhamos para questões mais globais. Portanto, este é o livro que vai ser lançado amanhã. Este livro estará à venda e as pessoas podem comprar no ato, quando nós fizermos a palestra amanhã, antes da palestra, há um pequenino lançamento, vamos falar 10 minutos sobre o livro, e depois há o lançamento em si. Portanto, as pessoas podem comprar o livro, adquirir o livro à vontade. Em paralelo, o IESE veio também com livros, outros, já publicados anteriormente, que também podem ser adquiridos. Portanto, haverá outros livros, já do passado, não somente este novo, que poderão também ser adquiridos amanhã. E haverá algumas outras publicações para distribuição gratuita também. Portanto, esta é a parte do livro, que vai ser a primeira parte, digamos assim, da nossa atividade da manhã, e depois desta parte vai seguir-se a palestra. O Tribunal de Campo Fumo decidiu ilibar a si e ao Fernando Mbásica contra os crimes de segurança do Estado, que era o que o Ministério Público acusava. Conquanto sabe-se que o Ministério Público recorreu a essa decisão, qual é o seu pronunciamento, qual é a apreciação que tem sobre este processo todo? Bom, em primeiro lugar, sobre a questão do recurso que o Ministério Público fez. É preciso ver que o recurso é um direito, não é? É um direito das partes que entram num caso no julgamento. Portanto, de maneira, que se o caso tivesse corrido mal contra nós, nós teríamos direito de fazer, não é? Portanto, não nos deve surpreender, nem devemos especular sobre intenções, porque, em primeiro lugar, é um direito. Mesmo que eu não goste, porque eu prefiro que não tenha recurso, porque assim acaba o caso, mas é um direito. E os direitos não podem ser garantidos apenas quando a gente gosta deles. Os direitos devem ser iguais para todos, quer gostemos ou não. Portanto, o Ministério Público tem direito de fazer o recurso e fez. Nós ainda não sabemos quais são as alegações, porque só fomos notificados na sexta-feira, à tarde, que tinha entrado o pedido de recurso do Ministério Público. E, portanto, na segunda-feira, os nossos advogados vão contatar o Tribunal, portanto, já foram notificados para isso, para terem acesso às alegações e é a partir daí que depois a gente pode saber quais são as alegações e quais são as respostas que nós podemos dar a essas alegações. Portanto, este é o processo a seguir. Sobre o processo anterior, portanto, até aqui, antes do recurso, para mim, quer dizer, eu acho que o mais importante a considerar é que o julgamento e a sentença foram marcos importantes na definição dos parâmetros democráticos do Moçambique e na definição da superioridade da Constituição e das liberdades de expressão e de imprensa firmadas na Constituição e da superioridade das liberdades coletivas fundamentais sobre aquilo que são liberdades também, mas que apenas afetam uma pessoa, afetam um indivíduo. A sentença foi particularmente interessante. O texto da sentença é muito educativo, é muito didático, é muito exaustivo, analisa exaustivamente os aspectos técnicos ligados com a acusação, mas também analisa os aspectos ligados com aquilo que são as concepções democráticas, as concepções dos direitos fundamentais e estas estão bem refletidas na sentença. Portanto, a sentença é, de facto, um documento extremamente educativo, didático e de grande valor. Se o caso terminar com aquela sentença, portanto, se o recurso do Ministério Público não avançar ou for considerado imprecedente, portanto, a sentença prevalecer, será um marco histórico da democracia moçambicana que orgulha o país e distingue o país de outros países africanos, distingue favoravelmente de outros países africanos que têm situações bastante piores que as nossas, como, por exemplo, Angola ou outros. Então, é isso, quer dizer, eu penso que para toda a gente envolvida foi uma lição bastante importante ter ocorrido o julgamento e da maneira como ele correu e ter resultado naquela sentença que é uma sentença extremamente didática e interessante do ponto de vista do futuro, da construção futura das ideias e das práticas sobre a liberdade dos cidadãos. Muito obrigado, eu penso que... Acho que é,